Bom dia! As imagens que vocês estão acompanhando são do terminal de transporte urbano Said Felício Ferreira. Hoje é 21 de junho e o Fato Maringá está aqui para acompanhar mais uma edição do Procon do Povo que acontece hoje junto com o Hemocentro do Hospital Universitário de Maringá que vem até aqui para dar orientações à população. O Procon do Povo é uma inovação do secretário e coordenador do Procon de Maringá, Flávio Mantovani, que assumiu em 21 de novembro de 2022, portanto há exatamente sete meses. Na verdade trouxe muitas inovações para aquele que já era o Procon Móvel. Hoje o Procon vem até as ruas não só para dar orientações, mas também para dar a possibilidade das pessoas receberem informações e já começarem algumas práticas que são necessárias quando há reclamações. O Procon também tem algumas outras iniciativas como, por exemplo, ir até a casa das pessoas uma vez por semana, o próprio coordenador Flávio Mantovani vai até as casas de pessoas que são impossibilitadas, idosas, para levar informações às pessoas. E nesse momento exatamente aqui nós vamos conversar com o coordenador do Procon de Maringá, Flávio Mantovani. Flávio, a gente falava das inovações que você trouxe para o Procon, que era o Procon Móvel e passou a ser agora o Procon do Povo e está presente nas ruas. Tem também a novidade de ir até as casas das pessoas que não podem se locomover. Então eu gostaria que você fizesse um balanço, porque hoje são, completam sete meses que você assumiu esse cargo, exatamente, foi em 21 de novembro do ano passado. Exatamente, melhor de conta do que eu aqui, é isso mesmo. Então a gente conseguiu quintuplicar os atendimentos do Procon com a nova metodologia de atendimento, enfim, a gente conseguiu ir atrás de mais pessoas e fazer com que o serviço fluísse de maneira mais rápida. Então a gente tem hoje o Procon e empresas no Procon, a gente pegou as empresas de maior demanda e colocamos um representante de cada empresa dessas para trabalhar dentro do Procon para atender as pessoas. Então aquela demanda que demorava um ano com o processo administrativo, hoje se resolve com 20 minutos. Então com todos esses ajustes a gente conseguiu fazer mais atendimentos, por isso que a gente quintuplicou os atendimentos. Conseguiu ir para a rua com o Procon também, então hoje, por exemplo, nós temos aí o Procon do Povo, que é esse que está atrás da gente aqui, toda quarta-feira é um sucesso total. Aqui no terminal passam de 40, 50, 60 mil pessoas por dia e aqui a gente está agregando sempre serviços. Então além daquele atendimento que o Procon já faz normalmente, que é o atendimento ao consumidor, a gente agregou feirinha de animais com o pessoal da Secretaria de Bem-Estar Animal. A gente conseguiu agregar a Secretaria de Saúde, que vez ou outra vem também. Então toda quarta-feira tem um serviço diferente. E hoje tem uma novidade bastante importante, que vocês já tentaram outras vezes, mas hoje acontece mesmo, o Hemocentro vem até aqui o Procon do Povo. Exato, o Hemocentro hoje vai estar no Procon do Povo, orientar as pessoas como é que faz doação de sangue, quais são as regras, como é que faz a doação de medula óssea, como é que funciona, tem perigo ou não tem, tem muita gente com dúvidas sobre isso. E eu quero deixar um recado aqui para o consumidor, quando você doa sangue ou doa medula óssea, além é claro de você poder ajudar mais pessoas, você tem benefícios como consumidor. Isso tem pouca gente que sabe, porque o doador de sangue, que doa sangue, ele ganha aquela carteirinha. Você estando com a sua carteirinha regular, você entra na mesma base que um estudante, ou seja, paga meia entrada em cinema, meia entrada em jogo de futebol, meia entrada em show, enfim, você tem esse benefício. E mais, quem é do estado do Paraná e tem a carteirinha, tem isenção em qualquer taxa para concurso público. Então além de você ajudar as pessoas, você faz bem para você e obviamente como consumidor você sai na vantagem também. Doa sangue só tem coisa boa, viu? É perceptível que a população nesses sete meses, com essa insistência, esse trabalho, se aproximou muito mais do PROCON, que muitas vezes é visto como um órgão que eu levo a minha reclamação, mas é complicado, tem burocracia, não resolve e na verdade não é nada disso. Pois é, na verdade aqui, estando aqui no terminal, as pessoas chegam de ônibus, para aqui, é atendida, volta para sua casa, principalmente os idosos que já não pagam a passagem, eles podem ser atendidos aqui no PROCON do povo. Então virou uma, como é que eu vou dizer, teve uma proximidade, uma amizade maior com o consumidor e as pessoas se sentem à vontade para sentar aqui, bater um papo, resolver o seu problema e lembrar que a gente resolve na hora. Então o que a gente fez no PROCON? A gente tenta evitar ao máximo que aquilo vire um processo administrativo que vai demorar por muito tempo. Então a gente conseguiu links de canais direto junto com as grandes empresas, que quando a gente tem um problema para resolver, a gente liga na hora e a empresa resolve na hora. Então por isso que é importante, você que é consumidor, está em dúvida, aqui no PROCON você não paga nada para você ser bem orientado, você não paga nada para você entrar com o processo, ou seja, está com dúvida, algum problema na relação de consumo, venha para cá, sente. E relação de consumo é tudo, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente está em relação de consumo, né? Então é tudo, é energia, é água, é a comida que você come, é o cabelo que você corta, tudo é relação de consumo. Está em dúvida? Vem para cá, vai fazer uma grande contratação, você que vai fazer contato com uma empresa, comprar alguma coisa, quer saber se aquela empresa tem um histórico ruim no PROCON? O PROCON também informa você. Então está aqui, PROCON do Povo, toda quarta-feira aqui no terminal e obviamente lá no PROCON. E também estamos na feira, na casa das pessoas, em eventos, tem o PROCON do servidor, que vai ter o servidor, a gente saiu do prédio. Estamos no prédio ainda, a gente saiu do prédio. Qual o problema que a senhora está tentando resolver? Eu estava resolvendo o problema da Vivo, que eu não tive uma notificação deles, né? E aí acabou que gerando esse conflito todo, né? Se fosse mais comunicada, eu não teria pagado e não teria vindo aqui. Mas o PROCON resolveu para mim e está tudo certo. E como que a senhora avalia aí o atendimento do PROCON? Nota 10, nota 10, nota 10. Valeu a pena parar um pouquinho aqui? Valeu a pena, valeu a pena, fui bem informada de todas as situações. Esse acesso aqui no terminal é muito legal porque o pessoal já vem aqui para o centro, né? Então as demandas, as maiores aqui a gente atende é telefonia, banco, consignado e a grande maioria é pessoa idosa. E o atendimento é o dia todo aqui, né? O atendimento a gente fica aqui das 9 às 16 horas. E vale a pena você ver que a população sai satisfeita depois do atendimento de vocês aqui? Vale a pena porque é mais um canal que o PROCON tem aqui em Maringá, né? Além da nossa sede, a gente também tem esse canal aqui no terminal e nos bairros também da cidade. E nós continuamos aqui no terminal urbano com o PROCON do povo, mas agora para apresentar para vocês o Hemocentro Regional de Maringá do Hospital Universitário. Estamos em companhia da assistente social Flávia Leite da Silva, que vem hoje para trazer orientações à população. Quais as orientações que você traz hoje aqui no PROCON do povo? Então basicamente é mostrar para a população a facilidade de ir até o Hemocentro, como é o conforto, a rapidez que é feita a doação, né? E os requisitos básicos da doação, que é os adolescentes de 16 e 17 anos precisam estar acompanhados com os pais, né? Acima de 18 anos não tem necessidade de acompanhante, o processo ele é rápido, se tiver bem tranquila a nossa recepção, todo o processo ele acontece de 30 a 35 minutos, não tem necessidade de agendamento, né? Apenas é necessário que a pessoa tenha acima de 50 quilos, esteja num bom estado de saúde, né? E comparecer com o documento oficial com foto. E é muito importante lembrar a importância da doação de sangue, até o governo do estado do Paraná vem solicitando a população através da Secretaria de Saúde para que as pessoas façam doação, porque está faltando alguns tipos de sangue também aqui em Maringá, né? É importante que a pessoa seja um doador regular, né? No Brasil a gente não tem muito essa rotina da sociedade, né? Então 2,5% dos brasileiros são doadores regulares, então a gente precisa conscientizar para aumentar essa porcentagem. Começou há pouco tempo, né? Essa experiência do PET, dos animais sinedotados junto com o PROCON do povo. Qual avaliação você faz? É uma avaliação 100% positiva, né? A Parada PET aqui é uma parceria com o PROCON, né? Da Secretaria de Proteção do Bem-Estar Animal. Todos os animais são resgatados de maus tratos, todos vacinados, vermifugados. Os filhotes que não estão castrados, a castração é garantida e gratuita pelo aplicativo PETS, né? Os adultos já estão castrados e microchipados também. E é muito positivo, muito positivo. E hoje acabou de ser adotado um cachorrinho aqui. Isso, hoje nós já conseguimos a adoção de um cachorrinho e dois gatinhos, né? E a gente fica muito feliz, sabe? Conseguindo lares responsáveis, né? Excelentes famílias para esses animais que tantos já sofreram. Certo. Convida a população para conhecer aqui do ladinho do PROCON do povo, né? Essa feirinha dos PETS. Isso, a Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal está aqui no Terminal Intermodal. Então, todas as quartas-feiras, tá? Em parceria com o PROCON, das 9 da manhã às 14 horas, com lindos PETS disponíveis para a adoção responsável. A gente também faz a campanha aqui de conscientização à população, né? Fazemos orientação, ajudamos aí o pessoal a baixar o aplicativo PETS para poder solicitar a castração gratuita. Então, a gente convida a população, venham para cá. Venha adotar seu melhor amigo com a gente. Qual é a avaliação que você faz em relação a empresários, comerciantes, prestadores de serviços? Que percepção você acha que eles têm desse serviço que, no final das contas, muitas vezes o comerciante, um prestador de serviço, acaba não estando dentro das regras, porque também, por ignorância, por não conhecer, né? A gente conseguiu baixar muito aqui a aplicação de multas por dois motivos. Primeiro, a gente está fazendo os colóquios. Coloca o seguinte, a gente faz reunião com setores, né? Setor de venda de pneus, setor de shopping center, a gente vai até o local, reúne todos os segmentos, todas as pessoas que participam daquele segmento e explica da legislação. E quando a pessoa chega no PROCON com alguma reclamação, a gente liga na empresa, porque a ideia do PROCON não é multar ninguém, não é fazer dinheiro com multa. Então, é muito mais fácil o PROCON ligar na empresa e aquela empresa resolver o problema, porque quando ela resolve o problema para o consumidor, o consumidor fica feliz, o PROCON fica contente porque ela viu o PROCON, e, obviamente, que a empresa não paga a sua multa. Então, a gente conseguiu fazer essa interação com as três pontas aí e todo mundo sai ganhando. Por isso que essa nova fase do PROCON está sendo muito bem elogiada. Vamos agradecer, então, o Flávio Mantovani, coordenador do PROCON de Maringá, o Fato Maringá ao vivo aqui no Terminal Urbano e você confere a matéria completa ainda hoje em nosso portal e também em nossa web TV. José Carlos Leonel, Flávio Mantovani e Ligiane Ciola para o Fato Maringá. Fato Maringá e Ligiane Ciola para o 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 Fato Maringá. Tchau, tchau.